Música Aqui neste lugar, aqui neste lugar Mais uma vez, sua presença é real Aqui neste lugar, sua presença é real Aqui neste lugar Então, então adorarei Então eu louvarei Então me renderei Totalmente a Ti Então, então adorarei Então eu louvarei Então me reverei Totalmente a Ti Sua igreja Sua presença é real Diga pra você mesmo Que a presença de Deus, a minha Cristina, Deus Está presente Abre sua boca e comece a glorificar o nome do Senhor Jesus Sua presença é real Aqui neste lugar O que você vai fazer agora, né? Então adorarei Então eu louvarei Então me renderei Totalmente a Ti Totalmente a Ti Totalmente a Ti Totalmente a Ti Amém.